Sim. Pronto. Bom. Vamos. Ah, calma, calma que ele já veio. Olha para o atrasadilho. Feel the wind raining. Hehehehe. Slice a nice, motherfucker. Ah, eles de vez em quando ficam pretos. Já percebi porquê é o Dio que andaste o Ricardo. Mas é que do nada ficam pretos aqui, não te parece? Olha lá, Mael. Olha lá, Mael. Uxê da garota aqui. What an idiot. O que? Slice and a dice. Time to make red cheese cabal. Slice and fucking dice. Cuidinho do Dwarf, ele está sempre a ser gang bang de fogo. Oh, não! Marriu! Marriu! Oh shit, shit, shit! Slice and dice, motherfuckers. Slice and dice. Slice and dice, motherfuckers. Slice and dice, motherfuckers. Shut up! Just shut up, you idiot! Do it right? I need to go there, man! Under here! It got you already killed, man! Por acaso não está bem? O gajo não guardou os setinhos da última vez. Não guardou? E guardou maçães de teta? Sem uma bifada de teta! É importante isso. Aconteceu saltares. Eu salto se tu saltares também. Guess we'll find out. Isso! Isso! Anda! Smarta! Help me papa! Thanks papa! Again! Yeah! É a maneira como acontece. Eu vou fazer com vocês verem. Olha só. Parece muito exquisito. E há um gajo de repente também. Como é que nós temos ali para baixo? Não digas que temos mesmo de escrogar por aqui abaixo. Não digas que temos mesmo de escrogar por aqui abaixo. Não! Isso não é. Vamos lá. Agora vamos todos. Deve ser. Isso é bem. Fica de filha. Fica de filha! Oh! Fica de filha! Perfecto. Aqui uma cena! O que é isso, cara? 3 na rua! Deus do céu! Pô! Tá aqui healing escondido Eu não preciso... Olha, olha, olha O que vocês não derem eu contribuo Pode deixar-me confiar no bot Oh! Salsa! Que anda a moto! Fogo! Que cambalhota! Sim, exatamente, vamos! Por favor, você está punindo, pôr! O gajo morreu, o que é que é bem? Porra! Ai, há a quantidade de setas que o gajo tem Ai! Olha bem! Ai! Hummm Hummm Como é que vais a cavall? Boa vida! Run! Tem um cois mais pro anão! Anão filho da puta! Ooooooh! Apoio ou não! Ooooooh! Ooooooh! A gente é tão pequenina. Estou a tanto ir ao jogo. E aí, na frente. Ok, vocês protegeram mais ou menos, não é? Pá, pois, aconteceu uma ordem enquanto estavas no mijo. Ok, tranquilo. O que está? 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 O que está muito bem. Como meu d***.